Olá turminha, tudo bem? Vamos para nossas aulas de hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro. Vamos lá, matemática, peguem então a apostila na página 190, nós vamos ver o conteúdo de porcentagem, ok? Observe as manchetes do jornal ao lado. O símbolo porcento utilizado, o símbolo utilizado para indicar a porcentagem é o porcento, é esse símbolo aqui, turminha, porcento. E ele se lê porcento. Olha para vocês verem aí as imagens do jornal aí. Setor óptico recua 3% no primeiro trimestre. Depois nós temos aí, em São Paulo, tem 55% dos casos de dengue do país. Então nós temos aí alguns recortes, né, destacando aí de noticiários de jornais. E eles estão usando o símbolo aí da porcentagem, que é o símbolo porcento, para indicar aí a quantidade de porcentagem, tá? Exemplos. Se hoje na empresa em que trabalho faltaram 2% dos 200 funcionários, quer dizer que faltaram 2 funcionários em 100 e a cada 100. Portanto, faltaram 4 funcionários. A porcentagem é uma maneira de representar a fração decimal em que o denominador é 100. Então, 40% é o mesmo que 40 sobre 100, é o mesmo que a fração 40 sobre 100, ok? O inteiro pode ser representado por 100%, pois 100% é igual a 100 sobre 100, que é igual a 1. Observe este outro exemplo. O salário de Janaína é de 2 mil reais. No próximo mês, ela terá um aumento de 9%. Quanto será acrescentado ao seu salário? Então, como que nós calculamos aí esse 9% de aumento no salário dela? Nós montamos, né, 9% de quanto? O salário dela é 2 mil. Então, 9% de 2 mil. 9% é o mesmo que essa forma aqui de fração. 9 sobre 100, certo? Esse D significa que vocês vão multiplicar. Então, 9% de 2 mil é 9% vezes 2 mil. Então, agora é só multiplicá-lo. 9 vezes 2 mil vai dar 18 mil, certo? Aqui fica 100 mesmo. Agora é só dividir 18 mil por 100. Aqui fica mais fácil. Quando é tudo zero, a gente corta o zero. Ela não precisa fazer a divisão, ó. Aqui nós temos 1, 2, 0, 2, 0. Cortamos 2 aqui, 2 aqui. 180 dividido por 1 é igual a 180. Então, ela vai ter um aumento de 180 reais no salário dela. 9% de 2 mil é 180 reais. Desconto é o que se paga a menos ao efetuar o pagamento. Juro é a porcentagem adicionada ao valor cobrado pelo produto em compras a prazo. Ele também é usado em aplicações financeiras, como conta poupança, em que indica o que se ganha ao deixar o dinheiro aplicado por um determinado tempo. O juro é também cobrado nos pagamentos em atraso. Então, desconto e juros são duas maneiras aí de se aplicar a porcentagem. O desconto aplica-se a porcentagem ali, a quantidade de porcentos que vai estar descontando. E os juros acrescentam ali a quantidade em porcentagens que vai aumentar, por exemplo, um pagamento com atraso ou em algum investimento que está correndo juros no banco, como uma conta poupança, ok? Grife, então, turminha, essa parte aqui que é importante, podem grifar, tá? Atividades, 191. Então, aí nós temos três exercícios. O primeiro, vocês só vão escrever por extenso, como que se lê aí essas porcentagens, tá? O 2, represente as frações na forma de porcentagem. O 3, observe que 20 dos 400 quadradinhos da figura abaixo estão coloridos, isto é, 20 em 400 ou 5 sobre 100. Simplificamos até o denominador chegar a 100. Ou seja, 5% dos quadradinhos estão pintados. Escreva a porcentagem que cada quantidade de quadradinhos indicada representa. 200 quadradinhos vão ser quantos por cento? 4 quadradinhos, quantos por cento? 160 e depois 100 quadradinhos, ok? Página 192. Temos aí mais três exercícios. Calcule o que se pede, siga o modelo. Então, nós temos aí o modelo, vocês vão calcular a letra A e B de acordo com esse modelo aqui. 20% de 200 reais é igual a 40. Então, vocês vão calcular aí primeiro 20% de 200 reais. Depois, vocês vão fazer a continha aí embaixo. 20% igual a profeis aqui, ó. Montar desse jeito. Depois, 20 vezes 200, certo? Sobre 100. Fazer a conta e pôr o resultado, ok? O 5, calcule as porcentagens de acordo com o modelo. Então, tem um modelinho aí, ok? Vocês vão calcular a porcentagem de acordo com esse modelinho aí. O 6, utilizando a porcentagem, cria um anúncio para a promoção de um produto. Aí vai a criatividade de vocês. Vocês vão criar aí um anúncio aí de um produto aí usando a porcentagem aí. Pode ser porcentagem de desconto, pagamento à vista, por exemplo. E depois nós temos na página 193, mais 4 probleminhas envolvendo a porcentagem. Aí vocês vão ler cada um deles com bastante atenção aí. Pensar para poder resolver. Combinado? Pessoal, homework então. Hoje ficaram as páginas 191, os 3 exercícios. Há 192, mais 3 exercícios e os probleminhas das 193. Homework 191, 192, 193, ok? De matemática hoje não terá o vamos trabalhar, somente a apostila mesmo, ok, turminha? Qualquer dúvida então, pode chamar a professora lá no WhatsApp. Se não entendeu o que é para fazer no exercício. Lembrando que a Pro está disponibilizando aí as aulas de manhã para facilitar aí, né, para vocês. Para quem gosta de fazer mais cedo a atividade. Mas se tiver alguma dúvida, assim, deixa de lado. Depois, no horário da parte da tarde, a Pro já está disponível aí para estar atendendo vocês. Para fazer, tirar as dúvidas, fazer algum vídeo explicando novamente, se for o caso. Enfim, auxiliá-los da maneira que for possível. Combinado? Turminha, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.